Pai do Senhor, como está? Muito bem, obrigado a todos. Obrigado a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado por tudo o que você tem feito nessas vidas. E através dessas vidas, nos ajudamos a nos ajudar. E nos equiparar, ensinar, nos ajudar, Pai, a ter uma capacidade de acelerar que nós vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu quero falar um pouco, algumas coisas, né? Que as pessoas às vezes não entendem, com mais profundidade, questão de espírito, não? Aliás, esse espírito ficou em minúscula. Espírito. Alma. Corre. Essa esforça é muito importante para a gente perceber como é que as coisas estão a funcionar aqui nessas vidas, não é? É assim. Todo homem é ser tricotômico. Quer dizer, tem três partes. Uma cada dia. Espírito, alma e corpo. Outros, aqui que eu falei, outros contam o corpo, depois vão para a alma, depois vão para o espírito. Na verdade, a ordem não é essa. Mas é essa aqui. É como deve ser. Essa é a alma aqui. Então, a Bíblia de Jacinto... Vamos ver, né? Vamos para a Tessalus Censis, Tessalus Censis, 1ª Tessalus Censis, 5, Que o próprio Deus, da qual o santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos e repressíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está falando de vida. Espírito, está falando de alma e está falando de cor. Três coisas. Ok. A Bíblia diz assim, no livro de Provérbios 15, 13, A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. A tristeza da alma abate todo o corpo. Ok. Vamos entrar um pouco em que tá? Quanto o corpo mude, todos já sabem as funcionalidades do corpo. O corpo, mais ou menos, é uma estrutura que Deus fez para nos permitir ter contato, tocar nas coisas. Poder mexer ali, poder fazer aquilo, mais aquilo, é através do corpo. Ok. E... E o corpo é lá onde está a alma. Onde está a alma e o espírito está dentro do corpo. Tudo o que nós podemos ver pode se manifestar, todas as manifestações são através do corpo. Ok. Então, o corpo, essa estrutura que nos fez para nós termos o contato com as coisas. Tacto, o confato, tudo isso. Ok. Vamos ao outro trecho da Bíblia. diz assim. Proveio 20, 27. Diz assim. O espírito do homem é a lâmpada do ser. A inteligência e o discernimento humano revela tudo o que se passa no corpo. Ok. Está a dizer que todas as manifestações, tudo o que podemos ver, o que está acontecendo no espírito, o que está acontecendo na alma, nós, tudo reflete aonde? No corpo. Ok. Tudo. Quando a sua alma está batida, vamos ver no seu corpo físico. Quando você está alegre, é no corpo físico onde vai se manifestando. Quando a pessoa está furiosa, irada, qualquer ação dentro da alma do indivíduo, vai se manifestar aonde? No corpo. Vamos ver, esse aqui está nervoso, esse aqui está desgosto. que está sem gosto, esse aqui está desanimado, esse aqui está angustiado. Toda manifestação é no corpo físico. Ok. E ainda o texto está a dizer o seguinte, que o espírito é a lâmpada de Deus. Ok. Significa que quando Deus quer ver o homem, há de ver através do espírito. quer dizer, é o espírito que mostra a alma do indivíduo. Vamos supor, que esse é o mal na terra, não é? Está focado para quê? Então, o espírito vai focar para onde? Para a alma. Vai brinhar a alma. Mas se a alma não recebe iluminação, todo o corpo guerreiro, vai ver a alma. Entre eles. as obras da estrela como o corpo manifesta, é porque esse espírito não, essa alma não foi iluminada. Mas no momento que for iluminada, então, todo o corpo dele vai ser bom. Então, quando Deus quer espadrillar o indivíduo, o espírito é que é a lâmpada para quê? Por isso que a mulher diz que o espírito é a palavra. Ok. O espírito é a luz. o espírito é a vida. Então, essa vida é transmitida para a alma. E a água, por sua vez, é o corpo que vai manifestar as suas ações. Ok. Eclisastes 2 de dizer de tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não desleguei. Não desleguei nada. Jamais prevei prevei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de tudo o meu trabalho. Essa coisa foi a recompensa que eu obtive de todo o trabalho que eles eram de cada vez. Então, diz aqui. Ele está dizendo que ele não pegou nada o corpo dele. Quer dizer, tudo o corpo dele desejava era o quê? Tomado. quer dizer, o corpo tem seus desejos. Desejos sexuais, desejos para comer, desejos para dormir, essas coisas, todas as coisas. Então, vinho, sabe desejo daquilo. Então, o corpo vai corresponder à terra. Tudo que a terra produz, tudo que a terra com a terra, o corpo vai querer o quê? Vai desejar. o salmão estava a dizer que tudo o que o meu corpo desejou, eu não neguei. Tudo o que o meu coração desejou, eu não neguei. Passei a consumir. Quer dizer, o corpo é atraído pelos elementos da terra. E aqui, quer dizer, o corpo, o marmo, o corpo, ele se alimenta do quê? a terra é ele. Então, tudo que a terra produzir, o corpo vai querer tudo. Vai querer comer, vai querer desfrutar. E isso é bom. Comer chima é bom. Tomar um café é bom. Então, o corpo é que vai começar a tomar essas coisas. Ah, quero aquilo, quero ir ali, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Então, o corpo, quando começa, mais ou menos, a atrair as coisas. quer dizer, o que é do mundo, começa a ser, a atrair, começa a querer o quê? Que o corpo tome. Porque do mundo, o da terra é o corpo. O corpo pertence à terra. Por isso que a terra, o corpo vai ser da terra. Ok. E do outro lado, a criança põe assim, assim como não conhece o caminho do vento, tal como o espírito entra no corpo, que se forma no vento, de uma mulher, no mesmo tempo, podemos compreender as obras de Deus, de tudo o que há. Está dizendo aqui, o espírito, assim como o espírito entra no corpo, quer dizer, vamos supor que esse é o senhor, o senhor é tantal, não é? Ok. É, tem que saber dizer bem. Então, está dizendo aqui, como o espírito entra no corpo, o espírito entra onde? No corpo. O espírito que nós temos está no corpo, temos o espírito humano e temos o espírito de Deus. Ok. Então, a primeira está a dizer, como o espírito entra no corpo, vai ser mal compreendido. Ok. Mas, no período de dito, no canção de noventa do Samai, é o espírito também entra. O espírito humano. Ok. Ok. Vamos ver aqui, são duas coisas. Tem o espírito de Deus, que é com a letra minúscula, é maúscula, E tem o espírito com a letra minúscula. Esse espírito pode ser o espírito do mundo ou pode ser o espírito do homem. Esse aqui. Ok. Então, nós vemos que os demônios são espíritos. Demônios, ok. São espíritos. E esse espírito entra onde? No corpo. Quer dizer, os espíritos também querem um corpo para viver. você sabe perceber? Quando nós mexemos com as coisas demoníacas lá, são os demônios que vão entrar no corpo. Então, todo espírito deseja um corpo para habitar. Os demônios, quando vão, vamos apagar por aí, eles vão procurando um corpo para eles habitar. Então, a não entender o contrário que aqui, ah, podemos entrar, eles entram. Os espíritos. Deus colocou em nós um espírito, um espírito humano. Então, quando Deus quer falar com o homem, vai falar através do espírito. Deus é espírito. E se Deus é espírito, logo colocou um espírito dentro de nós, que é o espírito humano, para Deus passar e se comunicar conosco. Por isso que diz que o espírito é a luz de Deus. Quando o espírito sabe que ele quer falar com o homem, ele vai falar através do espírito também do homem. Aí não me chame, mas está falando do espírito. Ok. Primeiro, eu achei no corpo como é que está a funcionar e como é que está a funcionar o espírito. Então, compreender que existe o espírito demoníaco, espírito do mundo, existe o espírito do homem e existe o espírito de Deus. Diz assim, espera. Casi encontrei vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu lambor, mas já não sei o que escolher. E é Paulo falando, não é? No livro de Efésios, não é? Quer dizer, assim que eu continuar no corpo, vou continuar a fazer as coisas aqui, é necessário que eu ainda continue no corpo. Sabe quando quando Paulo diz que eu continue no corpo, a pergunta, ele é quem? Se eu dizer, quero continuar na minha casa, porque alguém está falando aí, essa pessoa é quem? Casa, não sou eu. Uma casa, não sou eu. Então, se diz que ainda é, quero que eu permaneça no corpo, eu quero permanecer no corpo. Eu tenho que mostrar aqui, ele é o que então? Então, ele é a alma. Nós aqui somos a alma vivendo dentro de um corpo terrestre. Desculpa, você é uma alma que vive dentro de um corpo terrestre. O que acontece? É o seguinte, quando o homem peca, na verdade, está por em perigo a sua alma. Quando o homem peca, está por em perigo o quê? A sua alma. Porque é a alma que deve responder no último dia. quando o indivíduo mora aqui, o corpo volta para o povo. Porque a Bíblia diz que o povo foi tomado, que o povo volta ao povo e o espírito volta a Deus. Deus. Porque se o espírito volta para Deus, bem, não destino é diferente. É se o indivíduo completo tem aquelas partes. Ok? Quer dizer, quando esse morre, o espírito está deitado, bem mortinho, o espírito volta para quê? Para Deus. Entendeu? O corpo volta para a alma. Até. E a alma então para a alma. Quer dizer, cada coisa tem seu destino. A alma agora ficou o quê? A alma é que ficou aqui. A alma para o filho. A alma tem dois destinos agora. ou paraíso ou fervor. O corpo vai para a terra para apodrecer, para virar estruíme, para você ganhar um milho e um colher. O espírito volta para Deus, mas a alma vai para esse Deus desligar. Um deles vai ter que ir. Por que quando é que vai para aqui e como é que vai para aqui? É simples. quando o homem está na terra está dentro de um corpo. Na terra. Aqui por exemplo. Estamos dentro de um corpo. O corpo vê as coisas do mundo deseja. Quando deseja. Quando deseja que ele o corpo está desse lado e o espírito está desse lado. o corpo recebe as orientações do mundo e vai nascer para onde? Para a alma. O espírito vai receber informações de Deus e vai nascer para onde? Para a alma. Por isso que a Bíblia dizia assim. O espírito e o corpo lutam. Estão impostos do que? Briga. Para o que? para ver quem vai instruir a alma a escolher o caminho que devem dar. O corpo está dizendo eu quero que essa alma me siga de onde eu vou. E o espírito também está a dizer eu também quero que essa alma siga de onde eu quero. Essa é a confusão. Novo. O corpo vê uma mulher não é? Não é? É assim. Está fazendo o que está me show que? Com a alma. Está zoa alma. Segunda. É verdade. Vamos lá. Se é a alma não zero forte a dirá aqui. E a Bíblia diz que sentindo que o corpo morre. quem vai escutar se a alma escutar o corpo vai o que? Vai morrer. Quer dizer os que se inclinam para o corpo eles vão o que? Morrer. A alma que desejar as obras do corpo vai o que? Vai morrer. Mas se a alma desejar as coisas do espírito vai morrer. é mais simples do que não é assim. Acho que é só umas palavras de pecar. O corpo quer comer de uma forma passada de medida a glutonaria. Está vendo? No espírito vamos direcitar a palavra de Deus em ser Deus espírito e vai falar para o espírito. Olha glutonaria é pecado. fala para a alma glutonaria é o que? É pecado. O espírito transmita essa informação para a alma. Glutonaria você quer praticar andar com o corpo? É pecado. Agora a alma tem que decidir se vai fazer glutonaria ou não. Aqui quem vai ser quem é a alma que decide se vai vir aqui se vai vir aqui a carta e você vai deixar esse arroz todo? Vamos lá reventar esse arroz a capa árvore. Estamos há quanto tempo sem o arroz? Esse corpo traz o corpo vai começar a mostrar os benefícios de como é que vai comer. É isso aqui você precisa engordar. Você precisa querer estar cheio de demoglobina. Então você estava magro no mês passado. então não podemos continuar assim. Ah, mas isso é verdade. Olha, meu corpo está magro assim. Começa a saber meu corpo está magro assim. Eu estou magro. Começa a saber no corpo gravidade que nem existe. Mas por causa do que? O corpo está clarinho porque quer aquele arroz lá. Mas o espírito vai ainda continuar a ter o que? Porque o espírito é luz. Não, 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 não. Você não vai comer o suficiente e basta. Só para saber aí. Então, ainda bem até aqui. Não é o que você vai dizer? Já! Ah, vou seguir o que há hoje. O que o corpo está dizendo? Se você escutar aqui está de para onde? É igual a para onde? Igual o quê? Mas! Se é mas é hum, 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 está dito o espírito está dizendo que não posso cober muito senão vou correr. Então, se você vem para aqui para esse lado daqui vai para o quê? De ver. É igual a ver. É igual a ver. Isso é o que está acontecendo dentro de nós agora. cada um está acontecendo dentro dele. Ou viverá pelo corpo ou vai viver pelo espírito. Deus não fala para o quê? Para o corpo porque o corpo não ouve. Está para ver Deus. Não ouve. Não pode se sujeitar a palavra de Deus. Ao menos que a alma receba as informações aqui. Até o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se o homem escuta o corpo passar a escutar o corpo. Ok? Se a alma passar a escutar o corpo. está para? Está para? Inferno. Entendeu? Se a alma passar a escutar o corpo. o corpo é para? Inferno. Tudo o que você está por aqui. Vamos lá roubar. Vamos lá saltar. Vamos lá fazer o quê? Porque a pessoa que está ouvindo muito o corpo ele fica sempre escravo do corpo. Fica escravo. Então você vê as atitudes desse indivíduo esse espírito. Por isso diz que o espírito do homem é assim os incríveis que estão mortos espiritualmente. Não é isso? O morto está apagado. Não é isso? Não é isso? Só o verso. Então fica isso aqui. Fica a alma e corpo. Peguei os bem? Fica a alma e corpo. Esse indivíduo o espírito está apagado. Se o indivíduo o espírito está apagado vei os bem aqui. Se o espírito se o alastro é o indivíduo está com a escuta apagada. Deus quando fez o... Nós temos dois reinos. Reino animal e reino vegetal. Não é isso? Ok. Dentro dos animais existem animais animais racionais não é? e irracionais. Não é isso? Deixa eu ver. Ok. Os animais irracionais são esses aqui. Os animais irracionais têm corpo e a alma. Logo, se esse indivíduo está apagado está onde? Sim. Está aqui. Logo, esse indivíduo se tem corpo e alma só sem irracionar esse indivíduo aqui. Filosoficamente dizemos assim tem pessoa tem ser humano. Ok. Pessoa é o indivíduo de direitos e deveres. Todo aquele que é pessoa vai cumprir seus deveres e vai cumprir os seus direitos. Mas o indivíduo não sabe cumprir seus deveres e direitos. Logo, é racionais. É simplesmente um ser humano. Aqui no ser humano temos pessoa e temos um ser humano simplesmente. Pessoa é a que é capaz de exercer as suas capacidades de raciocínio. É pessoa. Mas a pessoa esse indivíduo não tem capacidade de raciocínio é simples humano. Vamos dizer que é uma dúvida de minutos mentais. Por quê? Aqueles indivíduos de minutos mentais doentes mentais quando ele quer fazer um ser maior aqui ou tem pessoas falham nada. falham. Se ele quer fazer aquilo, se ele pensar ele não quer não raciocínio. Por que raciocínio? Raciocínio é voltar a pensar o que você pensou. Se você não é capaz de exercer essa atividade você já não é pessoa. Está percebendo? Ok. Então, se esse indivíduo aqui que estamos a falar aqui a alma e o corpo a alma somente a seguir os comportamentos corporados que estão para o inferno. Então, se tem somente alma e corpo é o que? É o que? É o seu lado. E na igreja muitas das vezes temos o ser humano. As pessoas não estão lá. Por que? As pessoas é aquilo que raciocinam. O ser humano simplesmente é aquele indivíduo que está sentado mas também está pensado na maionese lá em casa. Quer dizer, a pessoa não está ali. A pessoa já saiu muito tempo. Já está fora. E nós da igreja queremos ensinar essa pessoa. Mas a pessoa é cita corpo. Cita corpo e alma é desperdício. É por isso que muitos não mudam na igreja. Então, se o indivíduo aqui um filho de Deus ou aquele ser humano que está aqui ser humano somente está seguindo o corpo aqui está aqui até para inferno. O que nós precisamos? O que nós precisamos é o seguinte. Ativar o espírito. Ok? Entendeu? O reférito. Temos aqui a arma. Ok. Se a arma está seguindo o espírito é igual a o quê? Vida. Esse espírito é o espírito guiado pelo espírito de Deus. Esse espírito santo. Se esse espírito é avivado pelo espírito santo, você vai para onde? Para a vida. Para o trás. Temos que, 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 o que? O que vai acontecer? O corpo vai seguir o quê? A alma e a alma vão seguir o espírito. Logo, o comportamento desse indivíduo será bom. Logo, falamos que que o corpo manifesta as ações que estão dentro do quê? Da alma. Vamos supor que esse espírito disse para a alma, vamos no corpo, vamos adorar a Deus. Ele começa Aleluia, Aleluia, o corpo vai começar a se manifestar, começar a cantar. Aleluia, dá uma visão. É porque, está a corresponder, o que a alma tem. Se, a esposa não, vamos para a igreja. Não é o espírito da alma que quer ir lá. O corpo também vai. Você vai dizer que o corpo passa a seguir as orientações que estão colocadas dentro da alma do indivíduo. Vai lá. Isso está dizendo. É isso que acontece. Mas, se acontecer no contrário, se acontecer no contrário, por quê? Sempre esse lado, a gente sabe quem enfia. Ok? Se caminhamos daqui para lá, vamos para a vida. Mas, se caminhamos daqui para aqui, significa, se a alma seguir o corpo, logo, responde, e fecha. Está vendo? Quer dizer, aqui, aqui é pecado. por esse lado, por esse lado, santidade. Desenvolve. Por esse lado, quando a alma quer seguir aqui, é o pecado. Mas, quando a alma quer ir para aqui, é santidade. não está querendo ir para a alma. Não está falando. Pessoal ir. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, um coração está falando aqui, um coração está falando outra coisa. Um coração está falando ali, um coração mas eu iria para a igreja. Outro coração está indo para a igreja. em casa. Pessoal tem quantos corações, pá? Vamos fazer um pedaçal, vamos ver, vamos fazer um pedaçal. Na verdade, é que, o espírito está a dizer uma coisa, a alma está a dizer outra coisa. O indivíduo está indeciso, onde que ir? Aqui eu dei um problema. Cuidado para vocês com a igreja. É aqui, onde as pessoas estão a falhar. Por isso que, a gente diz que mantém íntegro o espírito, a alma e o corpo. Porque todos são necessários. Mas para esse corpo estar íntegro, precisa seguir as orientações do espírito. Se não seguir, está mágico. Não tem Deus a ver. Não tem Deus a ver. Não, não tem Deus. não tem Deus a entender. Sabe, a Bíblia já fala sobre essas coisas. Se eu não ver nós vamos explicar desse jeito desse jeito aqui. Precisa ser explicado. Bastante para a gente entender isso precisa ser dado mesmo. Pegar ponto que o povo. Então, aqui o problema, o problema que estamos a enfrentar é aqui. É aqui. Essa alma é que vai prestar conta no último dia. Vamos perguntar você andou pelo Espírito ou até pela carne? Quem tem a tua guerra na terra? Logo, aquele que tem a tua guerra aqui na terra, vai te levar para casa dele. Se essa alma vai ser enviado por aqui, em casa dele, a outra. Inferno. Se essa que está seguida aqui em casa dele, vida. Logo, maçã celestial. Paraíso. Se essa que está seguida por aqui, é morto. Mas para que vida? É como acontece. Ninguém está por ali, fora por cá. Ah, o seu carinho é aqui. Não. Dependia do que a situação é alimentar. Daqui é com a palavra de Deus, aqui se alimenta com coisas terentes. Aqui é chino. Aqui é a palavra de Deus. Então, depende de onde você está alimentando mais. Se é aqui ou aqui. E a Bíblia diz que a alma que pecar é essa na hora da alma. Quem está pecado? É a alma. Não é como? A alma. Porque a alma que está decidindo escolher todos lados. Então, onde você decidir, é a mesma. Então, temos que evitar isso. não é? Não é isso? Não é isso? Tentei não. Se inscreva no canal.